O que é a UFOLOGIA? Que é o nome errado, porque não é as naves que nós estamos estudando, mas quem constrói, quem pilota essas naves. Vocês concordam? A ciência é o pé na terra. É essencial. A ciência nos traz, através da UFOLOGIA, você sabe o que é isso aqui? É uma vela de carro. 500 mil anos antes de Cristo, chama-se Artefato de Cozo, achada na Califórnia. Tinha carro há 500 mil anos atrás? Não. Mas ela tem o mesmo efeito de uma vela de carro. Alguma nave perdeu, não é? Algum rover extra-galáctico andando por aqui perdeu. Mas vocês concordam? Hoje de manhã eu mostrei um monte de evidências ufa-arqueológicas. Então, a ciência é fundamental, né? A filmagem de naves que são reais, o chip que é retirado. A UFOLOGIA CASUÍSTICA, ela mede exatamente o que é tridimensionalmente visto. A UFOLOGIA CASUÍSTICA, ela existe para medir o que é tridimensional. É a nave que você filma, é o chip, é a onda cerebral do abduzido e contatado que é diferente, é a hipnose, isso é ciência. A hipnose que a gente é submetido com pessoas sérias, porque tem pessoas que não são nada sérias. Não sei se vocês sabem, tem pessoas que fazem hipnose por Skype. Aí cai o sinal da internet e fica o outro lado, que tem, que tem hipnotizado. E aí? Então, tem que ser por pessoas sérias. Eu só deixei, eu só pechei três pessoas mexerem na minha mente até hoje. Porque bagunçou, não tem retorno. Então, tem muitas pessoas que, no afã de descobrirem, se tiveram contatos, foram abduzidos, que não há imaginação, se entregam na mão de pessoas que induzem memórias. Eu já vi isso acontecer. Lá na Casa do Consolador, chegam pessoas que foram abusadas sexualmente, achando que foram abduzidas. E o oposto é verdadeiro. Pessoas que foram abduzidas que parecem lá porque o pai abusou sexualmente dessas pessoas. Então, a gente tem que ter muita consciência. É muito difícil esse estudo multidisciplinar. As pessoas não estão preparadas. Muita gente vê só isso aqui. É dinheiro, é isso. E a ufologia não veio para isso. A confederação não veio para isso. Então, saber diferenciar...